Ana Paula já está de malas prontas. Serão alguns dias merecidos de folga no feriado. Estou muito ansiosa para passear, curtir um pouquinho esse carnaval. Desta vez, depois da viagem, ela espera chegar em casa e encontrar tudo do mesmo jeito que deixou. No ano passado, ela viajou e o imóvel foi invadido por ladrões. Levaram computadores, joias e foi um prejuízo razoável. Esta câmera foi uma das que a Ana Paula colocou logo depois de ter a casa assaltada. Ela também investiu em cerca elétrica, em alarme. Mas agora, para viajar sossegada, decidiu também contratar uma empresa de segurança privada. Luiz Renato é especialista em segurança. Segundo ele, contratar uma empresa especializada pode ser uma boa alternativa para inibir a ação dos bandidos. O segurança, na verdade, é uma pessoa que tem que ter um vínculo empregatício com uma empresa especializada. Hoje, você tem a flexibilidade de fazer a contratação de vigilante por um, dois, três, quatro dias, um mês ou até mais. Outra alternativa é o sistema de segurança, que se pode monitorar tudo pelo celular. Se gasta, em média, 3 mil reais para fazer a instalação e 80 reais por mês em manutenção. O muro das casas é o primeiro obstáculo a ser enfrentado pelos assaltantes. As cercas em cima dos muros podem ajudar a impedir a entrada de bandidos. No mercado, existem duas alternativas, as cercas elétricas e as concertinas. Nesses dois aspectos de segurança, você pode tanto fazer com a parte de cerca elétrica como a concertina. Algumas pessoas preferem a concertina porque impõem. É um sistema recente, onde ele é cortante e a pessoa acaba fazendo a opção pela concertina por esse motivo. Mas as duas são opções interessantes. Na lista de itens de segurança, muita gente deixa a luz da casa acesa para parecer que o local é habitado. Mas, será que funciona? Esse aspecto aí, eu posso dizer para vocês que é o falso sentimento de segurança. Então, as pessoas acabam denunciando que não tem ninguém na casa. Porque a pessoa que vem praticar qualquer tipo de delito, ela vem um dia, ela vem dois dias, ela vem três dias. Sempre acesa a mesma luz da residência. Então, ela tem a certeza de que não tem ninguém na residência. As portas também merecem cuidados. O especialista alerta para a segurança das fechaduras. Poderia ser uma fechadura tetra e com essa fechadura um sensor de contato. Que poderia favorecer a segurança da residência. Um sensor de contato interligado ao sistema de alarme. Prevenida, Ana Paula espera que a paz e o sossego reinem em casa nos dias em que ela estiver aproveitando o carnaval. Com certeza, sim, espero.